Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar pra vocês como tá o meu cabelo no pós-tintura e vou ensinar pra vocês um tratamento bomba pra vocês estarem usando aí no cabelo de vocês no pós-tintura Faz três dias que eu retoquei meu louro Meu cabelo segue firme, forte, macio e brilhoso O tratamento que eu vou ensinar pra vocês tem quatro passos e eu quero que quem fizer esse tratamento super bomba Conta aqui nos comentários o que achou O primeiro passo é a humectação pós-tintura Nesse passo eu usei a bomba de hidratação que é a recarga super babosão Passei a recarga em todo o meu cabelo seco mecha por mecha e deixei agindo por 15 minutos Esse produto na humectação vai trazer de volta toda a emoliência e essa recarga promete hiperumectação super reparação e mega hidratação O segundo passo super importante é a lavagem Nesse passo vocês podem estar usando o shampoo, humectante, superfood, cupuaçu e açaí e ele vai fazer uma limpeza reenergizante no fio super hidratante, uma limpeza super perfumada além de ser um produto vegano, uma fórmula liberada sem sulfatos parabenos, petrolados e silicone O terceiro passo é o tratamento bomba que a gente vai usar a combinação da máscara infusão de colágeno E agora para finalizar esse cabelo basta usar uma das recargas como leave-in No meu último tratamento eu usei a recarga bomba de potássio além de proteger do calor, da chapinha e do secador que tem ação emoliente, hidratante e remineralizante Vocês encontram todos os produtos no embeleze.com Usa o nosso cupom SOUDOURADA que vocês ganham 10% de desconto em todo o site Se você gostou desse vídeo se inscreve aqui no canal Deixa aquele like Um beijo e até o próximo vídeo Tchau